Inês Murta, apurada para os quartos de final do campeonato nacional absoluto. Parabéns Inês. Hoje, algo que se calhar ainda não estás muito habituada, mas foi, de certa forma, um duelo de gerações contra uma adversária muito nova. Como é que viste este encontro? O que achas que acabou por fazer a diferença? Foi muita experiência? Não sei. Estou a começar a competir agora depois da lesão. Tentei jogar da maneira como tenho tentado melhorar o meu jogo, mais focada nisso. É uma posição um bocado estranha, porque antes era mais nova, agora sou a mais velha. É um bocado estranho, mas, ao mesmo tempo, é engraçado. Porque sim, já passei por muita coisa, tenho muita experiência. E pronto, tento, com exemplo, dar o meu exemplo no campo e ajudar-me nessa parte. Se não me engano tens exatamente o dobro da idade dela, 13 contra 26. Acredito que nunca tivesse tido um encontro assim, com estas circunstâncias. Pois, acho que não, porque o mínimo é 14 anos. Por isso, nem sabia a idade dela. E antigamente tu olhavas para jogadores como a Maria, agora elas também olham para ti dessa forma. Sentes isso? Sentes essa responsabilidade lá? Responsabilidade não, porque tenho o meu caminho, dou o meu melhor. Mas, pronto, no mundo internacional do tênis, que é aí onde quero chegar, sou ainda muito pequenina. Então, não me sinto, nem me sinto nada especial. Mas sim, vejo a maneira como ela olhou e até acho um bocado estranho, porque não me vejo assim, não é? Mas pronto, penso ao máximo dar o exemplo no campo e espero com isso ajudar no percurso dela. E em relação ao teu nível, como é que estás a vê-la neste momento? Estás a gostar do que estás a fazer? É assim que estou a gostar, tento deitar solta o jogo todo, avalia os últimos jogos que prendi-me um bocadinho. Mas sinto bastante bem tenisticamente, agora sinto que é mesmo é competir e é com isso que vou conseguir evoluir e é nos momentos de tensão que vou tentar mostrar o meu nível, é isso que falta, é competir, por isso é nisso que estou focado, é jogar jogos. E como é que vieste para esta semana e como é que tens abordado este campeonato nacional? Bastante diferente do contexto das outras semanas internacionais. Veste aqui com um objetivo específico? Jogar o máximo jogos possíveis. É mesmo esse agora o meu objetivo. O Porto Nacional é um bocadinho diferente do que nós estamos habituados. Se formos contra portugueses, dá sempre um diferente tipo de pressão, porque nos campos internacionais há poucas, nós não costumamos jogar com muitas. É sempre diferente, mas o meu objetivo é tentar jogar o máximo de jogos possível. E de certa forma, inevitavelmente, tens aqui também outro estatuto, mais favoritismo em relação às provas internacionais. Gostas disso? Também de ter aqui uma semana diferente em que tens, não sei se o peso de responsabilidade é a questão certa, mas gostas de sentir isso? Não penso nisso, acho que sim, que acabo por sentir um bocadinho isso, mas não penso nisso porque lá está, o internacional é onde eu quero chegar e é muito mais amplo do que o campeonato nacional, mas certamente que sinto isso. Tento ao máximo fazer as coisas que eu posso controlar, que é ter uma boa atitude, é nisso que eu penso. E tentar trabalhar naquilo que estou a trabalhar diariamente. Tentar aplicar, desculpa. Não, desculpa. Por que é que não estás muito habituado a jogar em condições parecidas a estas? Sentes-te bem? Gostas das condições? Sim, acho que mais perfeito que isto tem por cima, não há sol, não há vento, não há chuva. Também gosto dos campos, não são extremamente rápidos. Sabe, para mim são condições perfeitas para jogar bom tênis. E sentes-te bem fisicamente, já não tens qualquer mazel? Sim, estou sem dores neste momento. Eu vou saber. Agora, nos quartos de final, um encontro com uma jogadora que conheces bem, uma amiga, até parceira, vocês já ganharam um campeonato nacional juntas em partos finos de 2020. Ana Filipa Santos, acho que não há segredos. O que é que esperas desse reencontro? Espero que seja um bom encontro, que consiga competir a um bom nível. Tenho vindo a treinar com ela esta semana. Ela conhece muito bem, eu conheço muito bem. Pronto, eu sei o que é que tenho de fazer, provavelmente ela também sabe perfeitamente o que é que tenho de fazer. Espero que seja um bom jogo, que consiga competir a um bom nível e é o seu objetivo. Vocês vêm em ambas situações delicadas, ilusões... Ela mais do que eu. Sim, mas também tens tido muitas ilusões nos últimos anos. Também é especial depois de ter as duas superarem esses obstáculos e jogarem aqui em um encontro importante. Sim, acho que estamos as duas mais ou menos na mesma situação, em começarmos a competir há pouco tempo, porque queremos começar a jogar jogos, começar a competir melhores. Acho que estamos as duas mais ou menos na mesma situação, acho que é sempre... Não sei, eu sinto que quando estava parada o que eu mais queria era jogar. E sinto que agora estou a tentar ao máximo... Claro que quero ganhar, claro que sinto a pressão, claro que às vezes fico frustrada, mas ao máximo apreciar a competição e desfrutar, porque é realmente isto que eu queria fazer, tive tanto tempo parada e agora é neste momento onde eu quero estar. É aqui. Obrigado, Inés. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Inés.